E aí galera, Cearazão, vocês tem que vir conhecer, estamos saindo agora do centro das sapioqueiras Abrirão? Deixa eu apertar aqui Tem que abrir, vai Reneguei de Guimpará, tá novinho, sem fumer e tudo Banco Beja Ó o banco, tá quicando Bom galera, estamos saindo aqui do centro das sapioqueiras, você que está chegando agora Meu nome é Brito, vai se aconchegando, deixando o like Temos aqui o Reneguei de Longitude 2020, diesel, temos a S10 Recountry, vermelha no canal, né? Vai seguindo aí que você vai vendo aí toda a história Aqui é um canal de Delivog, e no momento estamos aqui em Fortaleza Vamos ver se a gente pega a Jeep agora aberta, se tiver fechado vamos lá na beira-mar Ó a cor do banco desse carro agora Marrom Aí, tu gosta? O cara tirou esse mesmo, eu acho Tá sem isso, filme e tudo, pneu novinho É um Sport A gasolina, não tem a tarjeta em 4x4 Outro Reneguei de Alê Eu pensei que era um Czinho, mas é tipo uma gota aqui, é legal Ah, o retorno Essa S10 Preta igual que eu possuí, tinha uma dessa Uma dessa que não tinha mais dessa 2012, 2013 Vamos descendo agora em direção ao Vamos passar em frente ao Bronco, né? Em frente ao posto que o irmão dela aqui trabalha Quer o listo? Eu queria passar essa Vamos te comprar ali de novo também Deixa eu tomar aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Circulador desligado. Já caiu dois pontinhos aqui do combustível, né? 16.1 com litro. Rodamos... Cadê, gente? Rodamos 134. Autonomia 572. 5 e 1. Impressionou a moto, hein? Vamos tentar chegar na Jeep, né? Ver se a gente acha... Será que tem um comando aí lá já, hein? Aí vou perguntar aqui pelas estampinhas. Sei que é, hein? Vão, mas... E aí vou chegar lá 5 e meia. Tudo aqui é tão tarde. Uma Hilux aí com os pneuzão pra fora. Se vocês gostam de ver o painel do carro, é melhor dar um zoom pra pegar mais lá na frente, hein? Mas aí eu não consigo manter centralizado. Aqui a gente pega o retrovisor, né? Central multimídia. Fortaleza. Não sei por que tu não trouxe dois ou mais remédio que é, Bruno. Eu? Sim. Eu acho que eu tô tomando 7 horas da noite. Pois é, por que acontece uma coisa e quer tomar mais um? Eu pensei nisso mesmo, botar um envelope aqui dentro, mas eu não me esqueci. Não precisa montar e vai logo, mas a gente tem que andar, é prevenido. O meu Dorflex é uma caixa, vem 3 cartelonas com 20, né? Bota um aqui, um na bolsa dela e um em casa. Meus remédios, tudo que eu... Tudo que eu tenho, eu divido. O carro top, pessoal, que eu sou apaixonado por ele. Sinto falta de uns cromadinhos. Já sabe, né? A história tá dando uma Ford aí. Tem outra lá no final, que é aquela que a gente filmou o Bronco. Aqui tem uma, né? Com certeza não tem nenhuma range aí, tem uma... Tem um Bronco ali vermelho de test drive. Tu lembra que a gente fez um test drive aí naquela range? Um alô aí, Paulo César, que disse que um dia vem. Josué Nunes, José Nunes, Fernando Magalhães, Wesley Silva, um dos primeiros aí. Os Alexandres ao quadrado, né? Aurílio Abreu, Nielsen Alencar, Valdem Félix. Não perdem um vídeo e comentam sempre ótimos comentários, né? Obrigado. Eu acho que eu vou na beira-mar lá da Jeep. Queria chegar cedo lá, mas... Mostrar a praia. É a avenida principal, né? Tá aqui uma GNC. Deve ser Peugeot. Deixa eu ver. Rio Dai, ó. Tem três Rio Dai em Fortaleza. Quatro Chevrolet. Ali é um Chevrolet. Essa aqui é a avenida. Você sai lá no Iguatemi, aí você pega aquela Voltana, aquela Fiat, né? Que eu fui lá na esquina. Tinha até uma... Aquela Fiat lá que eu filmei, né? Aí vem voltando. Mercedes, Jaguar, Touro. Ô, é Jeep, né? Volkswagen. Tá ali o viagem suja. Eu ia perguntar se a gente tinha passado do posto. Deixa eu conectar aqui esse carro pra ver se dá pra carregar. Cadê? Eita aqui. Cadê? 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 Um track aí dos primeiros Bem novinho A pintura bem vernizadinha Uma capazinha de estepe Bem alinhado Chevrolet track 4x4 2.0 É gasolina né esses bichos Acho que não é diesel não Olha como tá em pézinho Vidro novo Tá bem durinho Olha o primeiro track Por que é que eles não colocam AWD nesse track aí Pelo menos Deixa eu tentar colocar um zoom aqui Só por um minuto pessoal Se dá pra enxergar alguma coisa Dá pra ver se tá legalzinho Aqui na tela Tá centralizado Acho que fica ruim pra vocês Isso eu vou deixar aberto mesmo Quem assiste na TV Deve ser show né Quem assiste na tela maior Eu acho que dá pra Eu acho que dá pra pegar tudo Rabelo pneus Um SAMU e uma viatura aqui Será que houve? Dois SAMU Um Jaguar Um Jaguar Como os vidros estão fechados Aí fica diferente o som Será que? Será que será um Jimny de primeira geração? Será que será um Jimny de primeira geração? Acho que é Que trânsito né Uma avenida dessa grande Três faixas de cada lado Olha a continental Bruno Bastos Bom galera vamos parar aqui no posto Onde o irmão dela trabalha Só dar uma olá ligeirinha que ele está trabalhando Espero que tenham gostado do vídeo Temos vídeo 11 horas, 18 horas e 23 horas Todos os dias Acompanhe, se inscreve, deixe o like Valeu, fui Deixar o celular carregar um pouquinho E vamos tentar Talvez o próximo vídeo Eu já esteja dentro da Jeep Vamos torcer para que tenha o Commander lá Valeu pessoal